Você vai dar congratulations pra minha rima Você falou até de Avast, então pode afastar Porque baixa o Avast, o seu PC tá lento Porque eu sou o vírus, mata o sistema por dentro Aê, Basque vs Brenos, Basque que começa Quem quer batalha é boa, grita o quê? Sempre! Joga a mão pra cima, zona leste Na moral É semifinal, olha essa porra É assim, ó Em toda a batalha o gerador vai falhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? É melhor puxar um gato pra isso não acontecer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ô, 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 ô Puxa um gato pra isso não acontecer Abaixa um pouco o pit pra ficar bom pra manter O volume da rima agora já tá suave Pra mim, manda minha rima Pra mim encaixar na base Gerador até vai parar Isso aqui, aqui no free Mas eu nunca vou parar de gerador nos MC Sabe qual que é a situação? Posso até falar na dicção Mas eu nunca falho na visão que eu passo Cê sabe a rima que eu faço Porque, mano, cê sabe que você tropece Enquanto eu sempre encaixo no compasso É desse jeito, mano, e o compasso vai bater Numa batida do seu coração Tá acelerado, mas hoje ele para na situação Uou, 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 uou Na batalha, você dá falha Eu piso em falso a beça Até porque você vai perder Sabe por que cê é falso, né, besta? A batalha é sabado, não é sexta E rimando agora eu marco sexta Até porque não é só cê perdeu Porque eu tô no compasso com peça Ixa, destru, não importa se eu vou construir Só que rimando cê sabe, né, mano, que eu Vim pra evoluir O gerador, você gerador Sabe que eu rimo, só rimar é torta Dor em inglês Você gera dor ou janela Brenos, gera porta Você tenta estar aqui Mas agora eu já faço E anulo toda a rima Que vem tentar Rima que esse cabaço Não conseguiu mandar um ataque E a batalha é do basque do Brenos Na verdade eu sou mais vírus Você instala o avatis ou menos Tá ligado Família, do jeito que estou Vamos fazer um barulho com a batalha Aí, quase começou Brenos respondeu certo Muito barulho pra quem gostou da cima do basque O basque O basque manda o Brenos O basque manda o Brenos Não sai com vontade, é o basque É o Brenos É o Brenos O basque 1 a 0 Quem terminou começa Mata ele, caralho Elis Eu acho que ele vai passar Eu acho que ele vai passar Ele vai passar aqui Eu acho que ele vai passar aqui Ele vai passar aqui Mas o cara antes do beat vira Só pra você ver a mão vocês podem abaixar É tipo um bluebap detroit ou demente Abaste a mão pra comparar com o oponente Você é o basque, eu falei de abaste Mas hoje você vai perder, meu verso é inóspi Porque é claro, é o basque, basquetebol Vindo de Guarulhos Maia, então basque morre no bosque Você vai saber então no poste De poste eu sou malone fazendo as rima que questiona Não atacou, mas também a conclusão da resposta Não foi algo que eu solucionei Mas tranquilo, você ataca, eu soluciono Pra você ver que eu nunca entro em decadência Porque apanhar é o que inspira os fortes e os fracos Que vem voltar com o dobro da potência Você falou de poste malone de inglês na disciplina Quando eu termino você vai dar congratulations pra minha rima Você falou até de avaste, então pode afastar Porque baixa o avaste, o seu PC tá lento Porque eu sou o vírus, mato o sistema por dentro O melhor que você baixar sua bola Porque eu tô abaixando o nível, não Tô de marola, meu nível tá sempre alto Quando eu tô na roda, na estação Quando eu tô em cima do palco É sempre a mesma fita Eu uso minha mente Porque eu tô com sangue frio Você só tá de cabeça quente Eu vou manter na minha fé Acabou o 30 segundos, o beat ainda tá rolando Até o próprio beat e o gerador quer me ouvir mais rimando Barulho pra quem gostou mais da rima do Brenos Basse mão do Bosque Basque, tio Lala, vai pra final Eu sento muito barulho pro Brenos que colocou o roxo Boa! Boa!